Toca mais game no banco, sabe que nós vai sacar Toca novinha no banco, de trás ela quer rebolar Esse rabo flutuando, tá tipo o voo da nasa Não é trazer nesse plano, eu tá de mensão, vou entrar Tô no aeroporto, peguei, era o morro Acelera, gente, não chamei de gostosa Essa bitch, ela é bem perigosa Pede um rock pra ficar bem louca Trabalho que manda, a gente é pouca Se não entendeu, mano, que se explora Pra que essa droga, se essa vibe é outra Se não passa algum, já me deixou louco Toca o malote no bolso Vários acham que eu sou criminoso Trafica essa vibe, trafica essa wave Brilha essas notas e nem faz esforço Pra chegar aqui, foi com o meu esforço Eu me confesso contigo, eu não conto Nunca me ajudaram sequer com o conto Agora quer contar a grana que eu conto Falei pra minha mãe que ela ia me ver na TV Tô fazendo acontecer Mas ia passar bem longe do jornal Não tem a merda do jornal Não tem os apresentadores de jornal Esses payboy acabado, eu te juro que só minha avó paga pau Antes de eu sair daqui Mudam o passado, só lá na gente Essa era a moça é perturbada Ela é uma perigosa Ela quer puxar no meu rock Tá um, dois, três, quatro, cinco Ela acabou tudo, vou ter que passar no banco e pegar outro Toca a minha game no banco Sabe que nós vai sacar Toca a novinha no banco De trás ela quer rebolar Esse rabo flutuando Tá tipo vou danar Não vai trazer nesse plano Eu tá de mensão, vou entrar Tô no aeroporto, peguei aeromo Acelera a gente, não chamei de gostosa Essa bitch, ela é bem perigosa Pede no rock pra ficar bem louca Trabalho que manda, a gente é pouco Se não entendeu, mano, não se explora Pra que essa droga, se essa verba é outra Tem que passar a bunda, já me deixou louco Toca o malote no bolso Vários acham que eu sou criminoso Trafica essa vaia, trafica essa wave Vila essas notas e nem faz esforço Chega aqui, foi com meu esforço Amigo falso, contigo eu não vou Nunca me ajudaram sequer com um conto Agora quer contar a grana que eu conto Conta a grana que eu conto Eles querem muito, mas digo não vai Essa Argentina muito donadinha Perdeu o digital no Batacão do Pai Levantou nossas amigas, revoou no sítio em Minas Gerais Argentina, tu esquece de mim Só que eu te esqueço é jamais Forra no spaz on this motherfucker A gente vai ajudar a se tornar 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 a ser tornar a se 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 tornar a